E agora as notícias policiais. Vai ser enterrado hoje às duas horas em Santa Adélia o corpo de um motorista que morreu ontem após tentar uma ultrapassagem na rodovia César José de Castilho, em Itajobi. Segundo a polícia rodoviária, a vítima, gente, tentou fazer a manobra em um local permitido, mas não conseguiu concluir e bateu de frente com o veículo que vinha no sentido contrário. Na sequência, bateu na lateral de outro veículo que também seguia pelo sentido contrário da pista. Ele acabou morrendo no local. Dois ocupantes do segundo carro envolvido no acidente tiveram ferimentos graves.